Palavra de vida eterna Do Evangelho de São Marcos capítulo 6 versículos 30 a 34 Naquele tempo os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado Ele lhes disse, vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles Saindo de todas as cidades correram a pé e chegaram lá antes deles Ao desembarcar Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão porque eram como ovelhas sem pastor Começou pois a ensinar-lhes muitas coisas Caríssimo irmão, caríssima irmã Hoje é sábado, é final de semana Nós fomos convidados pela lei de Deus e pela lei da igreja A dedicar o domingo ao descanso Os judeus tinham o costume de descansar no sábado, no sétimo dia Como Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana O dia festivo desde os primeiros tempos da igreja Veio a ser o dia do Senhor Domingo é o significado da palavra domingo E hoje nós encontramos Jesus com seus apóstolos Convidando-os a descansar É um dever Descansar, repousar para amar mais a Deus e ao próximo Para fazer bem as coisas Esse ritmo importante de nossa vida Que precisa ter o tempo do trabalho O tempo do sono, o tempo da alimentação O tempo de outras atividades Esse ritmo em nossa vida é muito importante Sabemos que nem conseguiram descansar tanto Porque depois a multidão ia atrás de Jesus E ele reconhecia que eram como ovelhas sem pastor E ele ensinava muitas coisas A multidão que a corria É assim a nossa vida cristã O que importa é que cada um de nós Faça bem cada parte da sua tarefa Cada atividade seja bem pensada Seja refletida Enquanto depender de nós Façamos tudo na medida Do plano de Deus Que pede esse equilíbrio De atividades em nossa existência É assim que nós responderemos a Deus E é claro Ele será muito livre Para nos oferecer os novos apelos As novidades Que sempre são postas à nossa disposição Pelo amor infinito de nosso Deus É palavra de vida eterna O que é 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 que é